Olá, vamos ao vivo ao Ministério das Relações Exteriores, onde acontece a cerimônia de comemoração dos 120 anos de amizade entre o Brasil e o Japão. Estarei muito feliz em visitar o Brasil. A primeira visita foi há 27 anos, quando vim a este país, em 1988, por ocasião dos 80 anos da imigração japonesa ao Brasil. Agradeço profundamente a sua excelência, o chanceler Mauro Vieira, por suas calorosas palavras e também pelas providências para a realização desta minha visita ao Brasil. Já se passaram 120 anos, desde que o Brasil e o Japão firmaram, em 1895, o Tratado de Amizade, Comércio e de Navegação. Antes de virmos ao Brasil, tive a oportunidade de ver o original do tratado nos arquivos do governo japonês. O artigo diz, haverá paz perpétua e amizade constante entre o Brasil e o Japão, assim como entre seus povos, está consolidado na inabalável amizade nipo-brasileira de hoje, com relevância ainda maior. O fato de milhões de brasileiros, de todos os países estarem prestigiando cerca de 45 eventos comemorativos que acontecem nos quantos do Brasil, neste ano de especial significado para as relações nipo-brasileiras, demonstra a profundidade dos laços que une os nossos dois países, o que é motivo de imensa alegria. A história do intercâmbio entre o Brasil e o Japão remonta até mesmo antes do estabelecimento das relações diplomáticas, em 1895. Em 1803, ao registro de quatro sobreviventes japoneses de um naufrágio, em seu caminho de volta ao país de origem, desembarcaram no estado de Santa Catarina. Em 1889, em 1889, o navio Almirante Barroso da Marinha do Brasil, com o cidadão japonês portugueses de um país, o Asaburo Otake, retornou ao Brasil. Anos mais tarde, o Otake trabalhou na Embaixada do Brasil em Tóquio, publicando o dicionário bilíngue português e japonês português, contribuindo para a aproximação entre os dois países. Desde o início das relações diplomáticas, os imigrantes japoneses que se estabeleceram em diversas regiões do Brasil, em meio a inúmeras adversidades, vieram contribuindo para o desenvolvimento da sociedade brasileira, conquistando sua confiança. Agradeço profundamente a generosidade do governo e do povo brasileiro que receberam os imigrantes de braços abertos. Atualmente, a comunidade nipo-brasileira do Brasil é a maior do mundo e muitos nipo-descendentes ocupam posições de destaque nos diversos campos de atuação. Além disso, cerca de 180 mil brasileiros moram no Japão e estão atuando em diversas áreas. Esse intercâmbio tem contribuído sobre maneira para entendimento mútuo entre nossos povos e para a evolução das relações nipo-brasileiras. anos, conforme mencionei há pouco, vim ao Brasil pela primeira vez em 1988 por ocasião da celebração dos 80 anos da imigração japonesa. Mesmo passados 27 anos, eu ainda me recordo muito bem da forma carinhosa com que as pessoas às quais entre a época me receberam. Desta vez, poder estar de volta a este país, na companhia de minha esposa, para reencontrar e conversar com várias pessoas, inclusive da comunidade nipo-brasileira, é uma alegria indescritível. Desejo que este ano comemorativo dos 120 anos seja um marco para que os laços entre nossos países se fortaleçam. e a todos os presentes, desejando muita prosperidade ao Brasil e ao seu povo, bem como estreitamento ainda maior da amizade nipo-brasileira, e desejando de coração o sucesso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do próximo ano, proponho um brinde. E agora nós vamos acompanhar o discurso do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a cerimônia de comemoração dos 120 anos de amizade entre o Brasil e o Japão. Altezas Imperiais, Príncipe e Princesa Quixino, Senhor Kunio Umeda, Embaixador do Japão no Brasil e Senhora Embaixatriz Keiko Umeda, Senhores Parlamentares, Deputada Keito Ota, Deputado William Wu, Deputado Luiz Nishimori, Senhor Embaixador Sérgio Danese, Secretário-Geral das Relações Exteriores, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhores Empresários, Caros Colegas, Senhoras e Senhores. É uma grande satisfação receber a visita de suas Altezas Imperiais, Príncipe e Princesa Akishino, por ocasião da celebração dos 120 anos das Relações Diplomáticas entre o Japão e o Brasil. Vossa Alteza, Príncipe Akishino, já nos havia honrado com sua visita em 1988, quando festejamos juntos os 80 anos da imigração japonesa no Brasil. Neste ano, entre as várias atividades comemorativas dos 120 anos de nossa amizade, está a publicação no Brasil de seus estudos zoológicos e ornitológicos. Por mais de um século, Brasil e Japão construíram uma relação de grande relevância, cujo principal alicerce tem sido a dimensão humana. Em 1908, o primeiro grupo de imigrantes japoneses embarcou em Kobe e, quase dois meses depois, chegou ao Porto de Santos. A imigração japonesa trouxe consigo valiosa contribuição para a formação da sociedade brasileira e para o seu progresso, contribuição aqui representada pelos brasileiros de origem japonesa que hoje nos acompanham. A união de nossas nações levou décadas mais tarde à imigração de brasileiros para o Japão, grande parcela dos quais de origem japonesa. A comunidade brasileira no Japão tem aportado importante contribuição para o estreitamento das relações entre o Brasil e o Japão. Temos grande orgulho de abrigar no Brasil a maior comunidade japonesa no exterior e valorizamos o fato de que vive no Japão a terceira maior comunidade brasileira fora do Brasil. Altezas imperiais, senhoras e senhores, olhando para os 120 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão, podemos fazer um balanço de grandes realizações. Sobre a base desse componente humano, construímos um relacionamento de alta densidade econômica. Nossa agenda econômica bilateral tem se fortalecido com o tempo, o que se expressa no aumento dos fluxos de investimentos japoneses e no aumento do número de projetos em ciência, tecnologia e inovação. Exemplo muito ilustrativo da capacidade que temos demonstrado de aproveitar o potencial da nossa parceria é o estabelecimento do sistema Nipo Brasileiro de TV digital. Fruto de uma sinergia de esforços no campo da alta tecnologia, esse sistema é hoje adotado por quase toda a América do Sul e por países da América Central, da África e da Ásia, com benefícios econômicos claros para as empresas de nossos países. No plano político, também estamos unidos por fortes laços, assentados em valores comuns, como a democracia, a defesa dos direitos humanos, a sustentabilidade ambiental e a defesa do multilateralismo. O entrosamento bilateral em temas internacionais se expressa de forma muito clara e eloquente em nossa ação conjunta no âmbito do G4, ao lado da Alemanha e Índia, que tem por objetivo promover a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e adaptá-lo à realidade e aos desafios do século XXI. A feliz circunstância de que o Brasil e o Japão serão os anfitriões dos próximos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro, e 2020, em Tóquio, vem se somar aos demais fatores que concorrem para aprofundar a convergência de interesses e visões entre nossos países. Ao olharmos para o futuro, vemos que as condições estão dadas para que Brasil e Japão se tornem parceiros cada vez mais próximos e atuantes. Essa percepção nos motivou a elevar nossas relações diplomáticas a uma parceria estratégica global. A visita de suas altezas imperiais ao Brasil é um marco simbólico deste momento de renovação das relações entre nossos países, o que muito nos honra, alegra e estimula. Em dezembro próximo, a presidenta Dilma Rousseff visitará o Japão e é seu firme propósito que a oportunidade abra novas avenidas nesta área, nesta era que se renova de cooperação e parceria. É, com espírito de celebração da história de uma grande amizade, que proponho, neste momento, um brinde à saúde de suas altezas imperiais, príncipe e princesa Aquichino. Saúde. E me permito ainda, à luz das relações especiais que unem nossos dois países, pedir a todos que se unam a mim para brindarmos a saúde de suas majestades imperiais, o imperador Akihito e a imperatriz Michiko. Você acompanhou a cerimônia de comemoração dos 120 anos de amizade entre o Brasil e o Japão. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ofereceu um almoço ao príncipe e princesa Aquichino, no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.